1, 2, 3 Me dê um minuto pra falar Que eu preciso de você, meu amor 59 segundos é o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa Mais ou menos essa vontade, esse desejo Essa paixão que me domina Me fascina o seu jeito de menina tão linda Você enlouquece o coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minuto Não consigo entender O que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minuto Não consigo entender O que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo amor Te fazer feliz por toda a vida Cada segundo que se passa Mais ou menos essa vontade, esse desejo Essa paixão Que me domina Me fascina o seu jeito de menina tão linda Você enlouquece o coração Você sabe que estou em suas mãos O tempo passa depressa O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minuto Não consigo entender O que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minuto Não consigo entender O que eu mais quero é viver a seu lado Cada segundo amor Te fazer feliz por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida